Esse call está agora sendo gravado. O pessoal que vai assistir a aula agora, sugiro que pegue papel e caneta, note tudo detalhadamente e caso tenha alguma pergunta, por favor, fique à vontade para entrar em contato conosco. Nossos links para contato são da nossa plataforma, aliás, do nosso Instagram, o Logico Online e também do nosso site, logiconline.com.br. Dito isso, todos sejam bem-vindos. Vamos começar agora. Meu amigo Vinícius, como é que o senhor está? Tudo bem? Sal, gente. De boa. E o cabelo, Viní? Está na régua, né? Tudo bem-vindos. Assim que é bom, Vinícius. Bem bonito. O que nós vamos estudar resumidamente hoje se chama análise combinatória e vamos dividir essa parte de análise combinatória em três aulas específicas. O princípio fundamental da contagem, que é a parte de permutação fatorial e depois a gente vai estudar o que significa arranjo, o que significa os tópicos de combinação dentro da análise combinatória. Os primeiros, a gente tem que entender o que é o princípio fundamental da contagem, que nós já havíamos falado anteriormente. O princípio fundamental da contagem, deixa eu colocar só em um outro arquivo aqui para ficar mais chique, tá bom? O princípio fundamental da contagem, ele é chamado de princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, ele diz o seguinte, ele é bem simples, na verdade, e a maneira como ele se relaciona. Ele fala o seguinte, o total de possibilidades em um determinado evento sempre será o produto dessas possibilidades. Deixa eu só colocar aqui um negócio aqui, rapidinho. Ele coloca que é bem simples, na verdade, mas é bem importante, né, que ele fala aqui, né. Ele fala o seguinte, ele fala, Quando nós falamos que é o produto dessas possibilidades, o cálculo matemático é bem simples de lembrar. O total de possibilidades é sempre calculado, que é a probabilidade do evento A, vezes a probabilidade do evento B, vezes a probabilidade do evento C, e assim por diante. Não é nada muito complicado, tudo bem? Exemplo que nós podemos colocar aqui. Observem esse seguinte exemplo. Uma pessoa quer viajar, Marcela, Marcela, pra mim eu tô com a tela... É seu nome? Tu tá bem, Marcela? Não era eu não, Henrique, era aqui no fundo da minha casa, desculpa. Fala. Tá tudo bem, tem gente que tá te atacando não, né? Não, não. Marcela, pra mim tá tudo bem. Bem, se tiver algum problema com respeito a enxergar as letras dos textos, quero que você me dê o aviso, tá bom? Muito bem, então ele fala aqui. Uma pessoa, ela quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que há cinco roteiros diferentes pra chegar a São Paulo, partindo de Recife, e quatro roteiros diferentes pra chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? O que eu estou ensinando pra vocês se chama princípio fundamental da contagem. E como eu já escrevi anteriormente, o princípio fundamental da contagem diz que o total de possibilidades em um evento sempre é o produto de probabilidades. Por exemplo, digamos que você... uma coisa bem simples mesmo. Você tem três blusas e duas sainhas pra passear lá no Manauara. De quantas maneiras você pode se vestir? Você tem três blusas, duas saias, três vezes dois, vão ser seis maneiras distintas que você pode combinar ou arrumar suas roupas. Tá vendo como é que é? O que eu estou ensinando significa maneiras de contar rápido. E existem técnicas para fazer isso. E a primeira técnica é essa, o total de possibilidades. Você calcula a possibilidade de cada evento e depois faz o produto delas. E quando nós falamos evento, não é nada extraordinário. O evento é aquilo que se estuda. No caso específico aqui, uma pessoa quer viajar... De Recife, Recife para Porto Alegre. E ela passa por São Paulo. Ela diz que de São Paulo... Deixa eu colocar outra cor aqui. Ela falando aqui... Ela está falando aqui... Sabendo que há cinco roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife. Então, de Recife para São Paulo, existem cinco maneiras de você chegar lá. E partindo de Recife... Partindo de Recife. E quatro roteiros diferentes para chegar até Porto Alegre partindo de São Paulo. Então, de São Paulo até Porto Alegre são quatro maneiras. A pergunta é bem simples. De quantas maneiras... De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife até Porto Alegre? Aí você escreve... O total de possibilidades ou probabilidades ou maneiras de você arrumar um determinado evento... De um modo geral... Embora há limitações, é claro... É o produto de possibilidades. No caso, cinco possibilidades para o primeiro caso. Quatro possibilidades para o segundo caso. Existem 20 maneiras de você chegar de Recife até Porto Alegre obedecendo essas condições. Ficou clara a relação? Eu acho que fica muito mais simples a gente relacionar isso em casos... Vamos dizer... Mais direto. Por exemplo, verifique esse caso aqui. Ao lançarmos uma moeda... Em um dado... Temos as seguintes possibilidades para o resultado. Sendo cara... Ou sendo coroa. O que significa... Que eu já falei várias vezes aqui... Aliás, eu não vou colocar um dado e uma moeda. Eu vou colocar o lançamento... Mais simples aqui. O lançamento de duas moedas. Quando eu faço o lançamento de duas moedas... Qual a primeira moeda? Lancei a primeira moeda. Pá! Primeiro lançamento pode dar o quê? Pode dar cara... Ou pode dar coroa. Se eu lançar a segunda vez... Digamos que... Pode dar cara... Ou pode dar coroa. Eu lancei ela de novo. Digamos que deu coroa. Se eu lançar mais uma vez... Pode dar cara... Ou pode dar coroa. O fato, senhores... É que se eu juntar todos os resultados... Deixa eu me escrever aqui para vocês. Por exemplo, aqui, olha. Cara, cara. Aqui, cara, coroa. Coroa, cara. E coroa, coroa. Eu consigo toda a chamada... Árvore de resultados. Isso, de certa forma... Confirma o que eu havia falado anteriormente. Quando eu faço o lançamento de duas moedas... O que é que eu tenho aqui? Na primeira moeda... É uma primeira entrada. Na segunda moeda... É uma segunda entrada. É assim que se calcula. Está em entradas. Cada evento é uma entrada. No caso da primeira moeda... E da segunda moeda... Na primeira moeda... Quantas entradas eu tenho? Quantas entradas que eu falo? Quantos elementos? Quantos resultados possíveis? Na primeira moeda... Você pega uma moeda e lança. Quantos resultados possíveis eu tenho? Eu tenho dois resultados. Na segunda moeda... Quantos resultados eu tenho? Eu tenho dois resultados. Portanto, qual o total de resultados? 2 vezes 2, 4. Com essa árvore de possibilidades que eu desenhei anteriormente aqui para vocês, eu consigo não só descobrir quantos resultados são, mas quais eles são. Isso aqui é muito comum. Isso que eu expliquei para vocês, que você multiplica os resultados em determinado fenômeno, chama-se PFC, princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Alguma dúvida, como eu falei? Beleza. Eu vou passar para vocês agora, como é que você aplica isso em termos de exercício. Eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram isso na escola, e até em outras videoaulas, mas eu vou tentar fazer essa aplicação para vocês aqui praticamente sem fórmulas, só utilizando lógica. Então vai ser fundamental a gente aprender e prestar atenção nesses detalhes. Observem esse exemplo, por favor. Em um restaurante, há dois tipos de salada. Há sim, outra coisa. Como é uma aula de análise combinatória, que significa que são métodos para você aprender a contar rapidamente, eu vou ficar repetindo várias vezes a mesma frase. Por favor, não se irritem, mas isso vai ser fundamental da maneira como você deve pensar. A maneira como você deve resolver o problema é um conjunto de métodos, e são esses métodos que eu estou ensinando nesse momento para os senhores. Muito bem. Ele fala o seguinte. Em um restaurante há dois tipos de salada, três tipos de pratos quentes e três tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Muito bem. O primeiro passo para resolver esse tipo de problema, eu tenho que colocar as entradas. Quais são as entradas? São as opções que eu tenho. Caso, quais são as opções? Uma salada. A segunda opção, segunda entrada. Eu tenho um prato quente. E finalmente eu tenho a terceira entrada, o que eu tenho? Eu tenho uma sobremesa. Eu tenho que colocar agora os elementos que existem em cada entrada. Na entrada 1 ele diz que eu tenho dois tipos de salada. Na entrada 2 ele diz que eu tenho três tipos de pratos quentes. Pratos quentes. E na última entrada ele falou que eu tenho três tipos de sobremesa. Ele pergunta de quantas maneiras eu posso montar um prato. Ora, um prato significa uma salada, um prato quente, uma sobremesa. E pelas regras que eu ensinei anteriormente para vocês, eu falei que o total de possibilidades nesse evento sempre é o produto das possibilidades. No caso vai ficar duas vezes três, seis. E seis vezes três. Quantas possibilidades mesmo? Dezoito possibilidades. Então é assim que se monta esse cálculo. Não é complicado. Fica um pouco complicado quando ele pede para montar conjunto de algarismos, conjunto de números que podem existir ou não. A gente vai ter que aprender algumas regras baseadas nisso, tá bom? Vamos aplicar? Não esqueça. Sempre é produto de possibilidades, desde que seja uma frase, um pensamento, uma organização lógica, verdadeira. Observe esse caso aqui. Questão 4. Com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de três algarismos podemos formar? E quantos números de três algarismos distintos podemos formar? Em análise combinatória existem dois tipos de frases, algarismos e algarismos distintos. Algarismo significa que pode haver repetição. Por exemplo, no número de três algarismos, 111 é o número que tem repetição, porque o número 1 se repete mais de uma vez, duas vezes. 233 é o número que tem repetição. Quando ele fala algarismos distintos, significa algarismos que não há repetição. Por exemplo, que nem a senha do teu banco, se você usou o número 1, você não pode mais usar nenhum outro canto. É a mesma coisa que ocorre aqui. Se ele fala algarismos distintos, significa que pode ser o número 135, 328, mas não pode ser o número 131, por exemplo. Uma outra coisa com respeito a algarismos, é que todos os algarismos, eles têm que ser significativos. Tu lembra, Marcela, quando tu me encontrou daquele teu ex-namorado, que tu chamou ele de zero à esquerda? Pois é, a mesma coisa. Embora exista o número, o ônibus 015, que passa aqui perto, aqui de casa, não existe o número 015. existe, existe o número 150, existe o número 105, mas não existe o número 015. Então, o zero, na primeira entrada, na primeira casa, ele não é significativo, portanto, ele não pode existir. Dito essas coisas, que são bem básicas mesmo, vamos lá. Ele fala, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, quantos números de três algarismos podemos formar? Números de três algarismos são quantas entradas? São três entradas. A primeira coisa que eu tenho que analisar é quantos elementos eu tenho aqui no meu conjunto. Quando eu falo elementos, meus conjuntos são o espaço amostral que ele me dá, ou seja, os elementos que eu tenho para trabalhar. De zero até sete, tem oito números. De um até sete, sete números, mais o zero, oito números. Então, vamos lá. O que diz o princípio fundamental da quantidade que eu ensinei para vocês? Eu disse que o total de possibilidades sempre é o produto das possibilidades, mas eu acrescento algo agora, desde que essas possibilidades sejam verdadeiras. Exemplo. Na primeira casa, existem quantas possibilidades? Ele falou algarismos, significa que pode haver repetição. Quantas possibilidades na primeira casa? Bom, o meu conjunto é de zero até sete, e de zero até sete tem oito elementos. Só que na primeira casa, eu vou dizer que tem apenas sete. Por quê? Porque o zero não entra, tá bom? Lembre-se, na primeira casa, o zero não pode entrar, porque o zero à esquerda, zero no primeiro elemento, ele não existe. Respira. Vamos examinar agora na segunda casa aqui. Quantas possibilidades existem na segunda casa? Existem oito, porque o zero pode entrar. Eu tenho os sete números normais, mais o zero. Respira. A última aqui agora. Tenho quantas possibilidades na última casa? Tenho oito possibilidades também. Por quê? Porque o zero, ele pode estar lá. Os sete números de um a sete, mais o zero. No caso, então, qual é a resposta? O princípio fundamental da contagem diz que o total de possibilidades sempre é o produto das possibilidades. No caso, é oito vezes sete, ou sete vezes oito vezes oito. Isso aqui vai ser igual a... quatrocentos e quarenta e oito. Tá bom? Não se espontem, não. Eu fiz de cabeça. Tá bom? Já, letra... Isso foi a letra A. Agora, letra B. Quantos números de três algarismos distintos podemos formar? Algarismos distintos significa que não há repetição. Algarismos distintos significa que não há repetição. Primeiro, ele falou três algarismos. Significam três entradas. Uma, duas, três entradas. Análise da primeira entrada. Sempre você faz desse jeito. O nome do assunto que nós estamos estudando é análise combinatória. Então, você tem que analisar para cada caso. Tá bom? Analisando aqui, nesse caso, vai ficar como? Isso daqui. Quantas possibilidades existem na primeira casa? Bom, ele falou que eu tenho de zero até sete. De zero até sete são quantos números? São oito números. Quantas possibilidades na primeira casa? Deveriam ser oito. Mas só que zero não entra. Portanto, vai ficar como? Vão ficar sete possibilidades. Vamos fingir. Vamos fingir que eu usei, nessa primeira casa, o número dois. Lembre-se que eu estou fazendo isso por causa das coisas que eu falei anteriormente. Eu falei que algarismos distintos significa que não há repetição. Se eu utilizei o número dois na primeira casa, ele não pode aparecer na segunda nem na terceira. Então, dos números que eu tinha anteriormente, eu tinha zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. O dois, por assim dizer, por assim dizer, bem entre aspas, ele já está fora. Porque eu já usei o dois. Então, sobraram quantos números para eu brincar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Porque o zero na segunda casa, ele já volta. O zero só não pode existir na primeira casa. Então, quantas possibilidades eu tenho na segunda casa? Eu tenho sete. Respira. Vamos fingir que na segunda casa eu utilizei o número três. Aleatoriamente, eu peguei qualquer número, eles têm as mesmas chances de sair. Foi o três. Então, o três não existe mais para mim. Então, sobraram quantos números para eu brincar? Sobraram quais? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque sempre faz diminuído. Lembre-se, o número que foi utilizado numa entrada não pode ser usado na seguinte. Isso é a definição de algarismos distintos. Então, quantas possibilidades na última casa? Eu tenho seis possibilidades na última casa. Consequentemente, qual é a resposta? Sete vezes sete, quarenta e nove. Quarenta e nove vezes seis é igual a duzentos e noventa e quatro. Então, existem duzentos e noventa e quatro algarismos distintos que podem ser formados com os números de zero, de zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, até o sete. Beleza? Vamos aplicar isso aqui em termos gerais. Esse cálculo que eu expliquei é o princípio fundamental da contagem. Vamos tentar entender a parte teórica baseada nisso. Vamos lá? Começando aqui. Permutações simples e também fatorial de um número. Deixa eu escrever algo aqui que é importante. Permutar é sinônimo de trocar, embaralhar, trocar objetos de posição. Ele entendeu algo aqui de duplo sentido aqui, rapidinho Que fique claro desde esse momento O que nós estamos estudando nesse momento se chama permutação E permutação significa, senhores e senhoras Quando vocês arrumam, por exemplo, as gavetas do guarda-roupa de vocês Eu, por exemplo, gosto muito de organizar por categoria Eu coloco dentro de uma gaveta as camisas, depois as meias, depois a roupa de baixo Depois coloco alguma outra roupa mais simples Então é isso que você faz, você organiza dentro dessa maneira E permutar, quando a gente está falando, significa embaralhar os elementos dela Como, por exemplo, eu uso para me vestir Que eu pego, eu levo em consideração camisas, as minhas calções, as minhas meias que eu tenho que usar Ou então mesmo dentro de, eu acho que a gente usa dentro do dia a dia, né Por exemplo, a gente pega um baralho de cartas Você começa a embaralhar, ficar permutando a ordem delas aleatoriamente Isso é permutar O que vamos ensinar aqui para vocês é como calcular o grau de permutação Quantas vezes a gente pode permutar um objeto Ou pelo menos como é que a gente pode descobrir o número de permutações possíveis Em um conjunto de números ou um conjunto de elementos É isso que eu vou ensinar a vocês, ensinar como contar rápido Apenas isso, tá? Não esquece do princípio de fundamental da contagem, PFC, tá bom? Dito isso, nós vamos aprender agora como calcular esses agrupamentos E vamos tentar aplicar isso dentro dos exercícios, tá bem? Vamos verificar agora Primeiro, vamos recapitular aquilo que nós já aprendemos, tá bom? Número 1 Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los Podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3 Um dos fatos, uma das características fundamentais da permutação Significa que você tem que modificar a ordem das coisas Sempre para formar novos elementos E portanto, não há resultados repetidos Não há resultados repetidos É como por isso que eu coloquei como exemplo Você arrumar as gavetas de sua As roupas de sua gaveta Você pode formar conjuntinhos diferentes Sempre Com as mesmas roupas que você tem Mas sempre vão ser diferentes Normalmente você não tem uma roupa totalmente, absolutamente igual Vamos admitir que não, eu tenho, né? Mas vamos admitir que não Então, você não pode ficar repetindo isso Nessa questão, quando ele pergunta bem assim Na questão número 1 Quantos números Se eu desculpe ficar bebendo água o tempo todo Queimei a garganta Desde sexto, eu estou com uma espécie de gripe Mas estou melhorando Ele fala aqui, a questão número 1 Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los Podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3 3 algarismos, são quantas entradas? Passa o número 1, você tem que escrever as entradas Quantas entradas aqui? Tem 3 1, 2, 3 Quantas possibilidades na primeira casa? Análise dos seus elementos De 1 a 3, eu tenho 3 elementos Ele falou que não quer repetição Então vamos lá Quantas possibilidades na primeira casa? Na primeira entrada? 3 possibilidades Quantas possibilidades na segunda entrada? Se eu já usei um número na primeira entrada Eu não posso usar esse mesmo número no anterior Então sobraram quantas possibilidades na segunda entrada? 2 E na terceira entrada, quantas possibilidades? 1 Porque o número que eu usei na segunda entrada Eu não posso usar no anterior Sempre vai diminuindo Tá bom? Não é que é interessante? Esse cálculo de permutação é bem simples Nesse caso, são quantas possibilidades? São 6 possibilidades Eu gostaria de falar algo importante aqui Esse problema, embora ele não peça Eu vou escrever quais são os resultados possíveis Tá bom? Os números que eu tenho Podem ser o quê? São esses daqui, né? Eu posso formar os números 1, 2, 3 1, 3, 2 2, 1, 3 2, 3, 1 3, 1, 2 E 3, 2, 1 Vocês podem perceber que Para cada algarismo Não há repetição de elementos E, portanto, eu posso escrever 6 elementos Com esses Posso escrever 6 números De 3 algarismos Com esses elementos Que ele me deu no problema O princípio fundamental da contagem Mostrou, quando eu fiz o cálculo direto Que existiam 6 possibilidades aqui E eu desenhando essas possibilidades De fato, eu encontrei 6 delas Mas que fique claro Observe aqui Que a ordem dos elementos Ela é importantíssima De novo De novo Presta bem atenção Não pisca Tá? De novo Voltando aqui Observem Que esses caras que eu escrevi aqui Esses 6 resultados Eu deram 6 números distintos É claro E a ordem deles é fundamental O número 1, 2, 3 Por exemplo É completamente diferente Do número 3, 2, 1 Que é completamente diferente Do número 1, 3, 2 Que é completamente diferente Do número 312 Eles são valores distintos Esses valores na conta de vocês Iam fazer diferença Iam ser valores significativos Que isso fique claro Quando nós falamos permutação E mais tarde a gente vai trabalhar com arranjo Nós percebemos que quando nós permutamos esses elementos A ordem que eles aparecem Ela é relevante Ela é importante Porque ela inclui resultados distintos Então quando a gente permuta um número A ordem importa A ordem importa porque a ordem deles Forma elementos diferentes Conjuntos diferentes Isso ficou claro? Que fique bem claro isso Bom, vamos lá Além do... Dentro de permutação Nós temos um conceito Muito importante Chamado anagrama Tá bom? Anagrama é quando você modifica A ordem De letra ou número Pra fazer alguma coisa Tá bom? Por exemplo Você tem aqui a palavra Deixa eu apagar aqui rapidinho Por exemplo Que você tem a palavra Amor E com as mesmas letras Da palavra amor Você pode escrever Roma Na verdade você pode fazer Um monte de combinações de letras aqui Nem todas não tem sentido Mas você pode fazer várias combinações E anagramas é isso Anagrama é quando você... Anagrama é isso, né? E anagrama é quando você muda a ordem De um conjunto de letras Pra formar novas palavras Com as mesmas letras Tá bom? A pergunta aqui do problema Faz o seguinte Quantos anagramas Ou seja Diferentes disposições Das letras de uma palavra Podem existir Para a palavra Anel Cara Anel Tem quantas letras? Passo número 1 Pra você descobrir A quantidade de anagramas De determinada palavra Você verifica quantas letras Essa palavra tem Anel tem quantas letras? Anel tem 4 letras Então são quantas entradas? 1 2 3 4 Anagrama é uma permutação Sem repetição Se bem que não vou falar mais De sem repetição Porque isso é um Pleonasmo Quando a gente fala permutação Significa que não há repetição Isso é muito importante Então Colocando aqui Quantos são esses anagramas? Anel tem quantas letras? Tem 4 letras Quantas possibilidades na primeira casa? 4 Porque são 4 letras A letra que eu usei na primeira casa Não pode ser usada na seguinte Então só sobram 3 Depois 2 Depois 1 Observem esse padrão Que é interessante Então vai ficar como Se daqui o conjunto de respostas É 4 vezes 3 12 12 vezes 2 Vai dar quanto? Vai dar 24 Ou seja É possível Ou seja É possível escrever 24 Anagramas Com as letras da palavra Anel Ficou clara essa relação aqui? Essas permutações Que eu estou explicando para vocês São denominadas permutações simples Porque elas envolvem O fundamento da fatorial de um número Que é esse assunto que eu vou explicar agora Isso que eu estou falando para vocês Que na primeira casa Foram quantas? 4 Depois 3 Depois 2 Vocês estão percebendo que é Menos 1 Menos 1 Menos 1 Vai baixando O nome disso é fatorial E é isso que eu vou explicar agora O pessoal que está assistindo a minha aula Pela primeira vez Não se espantem não A gente fala bem rápido mesmo Porque a gente tem muita coisa para ver Pouco tempo Mas a aula Toda a aula fica gravada Vai ficar gravada Para você ver quantas vezes você quiser Tá bom? O Vini gosta de ver várias vezes Na minha voz Não é, Vini? Claro Obrigado, querido Então vamos lá Fatorial de um número Vamos entender O que significa Fatorial A fatorial de um número É representada por N fatorial E é definido por Vamos tentar escrever Isso daqui, tá bom? Por exemplo Se eu escrever aqui Aqui foi escrito Que a fatorial de um número Sempre é Observem aqui o conceito Sempre o que? Menos 1 Menos 1 Menos 1 E assim por diante Mas como se faz isso? É bem simples de fato Olha só Vai ficar como 5 fatorial Quem é? 5 fatorial Quem é? 5 Menos 1 4 Menos 1 3 Menos 1 2 Menos 1 1 Acabou Então 5 fatorial Vai ser igual 5 fatorial Vai ser igual A 120 Uma outra maneira De escrever Esse 5 fatorial Seria isso aqui Olha Permutação de 5 Que é a mesma coisa Que é 5 fatorial Que é a mesma coisa Que 120 Tudo bem? Por exemplo Quem é esse aqui? Permutação de 4 Quem é? É 4 fatorial E quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Isso aqui vai ser igual A quanto? 4 vezes 3 12 12 vezes 2 Vai ser igual A quanto? 24 Senhores Se alguém tiver Por favor Abra o microfone De vocês E desliguem de novo Tá? Que eu estou ouvindo Algum chiado Por aqui Tá bom? Muito obrigado Senhores Bom Dito isso aqui Podemos fazer também O que nós chamamos de Observe esse outro caso aqui N fatorial Quem é N fatorial? É uma expressão matemática Vai ficar Menos 1 Menos 1 Menos 1 Vai ficar N Multiplicado por N Menos 1 Menos Menos 1 com menos 1 Menos 2 Menos 2 com menos 1 Menos 3 Menos 2 Menos 3 com menos 1 Menos 4 e vai embora Tudo bem? Porque depende do que o problema pede Para cada caso Tá bom? Vamos aplicar essas coisas Que nós aprendemos aqui agora Ah sim Não esqueça que Para a gente fazer esses cálculos aqui A gente vai precisar Caso tenha alguma dificuldade Revisar a fatoração Tá bom? Que a gente precisa saber Direitinho o que é a fatoração Senão vai dar mó capi na palheta Tá? Vamos lá E André? Oi Regra do goleiro Bruno? Regra do goleiro Bruno? É Por partes Vamos lá Exercícios de aprendizagem Continuando aqui Calcule Quantos são Desculpa Com licença Calcule Quantos são Os anagramas Da palavra Perdão Depois da palavra Perdão Que inicia com Pei Termina com O E um monte de coisa Aqui Tá bom? Eu vou ensinar Para vocês Algumas manhas Matemáticas Então parece que tem Muitas atenção nos detalhes Tá bom? Letra A Quantos anagramas Existem para a palavra Perdão? Passa número 1 Os sinais gráficos São completamente irrelevantes O que importa apenas É o número de letras Ok? Então a palavra Perdão Tem quantas letras? Perdão São 6 letras Então Existem duas maneiras De fazer Pelo método antigo O método cabocão Vai ficar quanto? 1 2 3 4 5 6 São 6 entradas Se são 6 entradas Significam o que? Quantas possibilidades na primeira entrada? 6 Depois 5 Depois 4 Depois 3 Depois 2 Depois 1 Porque Anagrama é permutação E permutação significa Que não há repetição É produto sem repetição Então vai ficar 6 vezes 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Ou Eu poderia fazer pelo método direto Que é permutação de 6 Permutação de 6 É 6 fatorial Que vai dar quanto? Vai ficar 6 Vezes 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Olha, a mesma coisa E a permutação de 6 Vai ser igual a quanto? Vai dar 720 Tá bom? Só um minuto, por favor Olá, muito boa tarde Nós já estamos em aula, senhoras Já, essa foi a letra A Letra B Quantos anagramas existem da palavra perdão Que iniciam com P e terminam com O? Anagrama ou perdão tem 6 letras 1, 2, 3, 4, 5, 6 Todas as vezes que eu lhe usasse as frases Meus queridos senhores Começa com P e termina com O Começa com C cedilha Termina com Shakira Começa com B O seu Joelma Você fica feliz É o caso Erguei as mãos e dai glória a Deus Porque nesse caso ele já delimitou a posição de letras E eu não preciso me preocupar com elas Não preciso calcular a posição delas Quando ele diz que na letra B Que inicia com a letra P e termina com a letra O Significa que dessa palavra aqui Perdão A letra P e a letra O Como já sei as posições delas Elas não existem mais para mim Eu não preciso calcular Eu preciso calcular apenas aquilo que eu não conheço E sobraram quantas letras? Sobraram 4 letras para 4 entradas Quantas possibilidades na primeira entrada? 4, depois 3, depois 2, depois 1 Isso aqui é 4 vezes 3 Que vai dar 12 E 12 vezes 2 vão ser 24 anagramas Que obedecem essa condição Essa manhãzinha matemática aqui Que é o caso Que eu chamo Erguei as mãos e dai glória a Deus É um dos casos mais importantes Porque todas as vezes que ele diz que começa Ou termina com alguém Meu Deus, ficou fácil Porque eu não preciso me preocupar com eles Eles são que nem o ex-namorado Tá bom? Ele é eliminado Ficou claro? Bom, dito isso aqui agora É a letra C agora Quantos anagramas existem na palavra perdão Em que as letras A e O Aparecem juntas e nessa ordem Quando ele fala A e O Aparecem juntas e nessa ordem Quero que vocês grifem isso daqui Tá bom? Que isso vai ser muito importante Aparecem juntas e nessa ordem Significa que teoricamente A gente teria que calcular todas as possibilidades Começa com A e termina com O Depois na casa seguinte Começa com A e termina com O Depois na casa seguinte A com O Depois na casa seguinte Muito complicado, né? Existe uma manha matemática que diz o seguinte Quando ele fala essa frase Aparecem juntas e nessa ordem Significa que matematicamente falando Essas letras ocupam uma única posição De novo Todas as vezes que ele falar Aparecem juntas e nessa ordem Significa que matematicamente falando Eles ocupam uma posição a menos São duas letras Quantas posições eles vão ocupar? Apenas uma Se você tiver três letras É uma posição a menos Eu tenho três letras Quantas posições matematicamente eles vão ocupar? Duas E assim por diante Tá bom? Então se eu tenho Perdão, perdão Tenho quantas letras? Seis letras Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis letras Se ele diz que Aparecem juntas e nessa ordem As letras A e O Aparecem juntas e nessa ordem Significa que matematicamente Eles ocupam uma única posição Então sobraram quantas letras Pra eu brincar? Sobraram cinco Como é permutação de cinco? Permutação de cinco Significa Cinco fatorial E essa é a nossa resposta Cinco fatorial é igual Quanto que é cinco fatorial? Meu Deus Cinco vezes quatro Cento e vinte Excelente pergunta, Marcela Marcela tá perguntando aqui pra mim A ordem desse A e O Por que eu coloquei no começo? Eu poderia ter colocado no final? Na verdade eu poderia colocá-lo em qualquer canto Só que matematicamente falando Pra simplificar o meu cálculo Eu considero eles na primeira posição E faço cálculo normal Porque quando eu faço essa manhazinha matemática Que eles ocupam uma única posição Eu excluo todas as possibilidades Que eu preciso escrever, calcular, fazer um monte de coisa Entendido? É uma simplificação do cálculo Respira Juntas e nessa ordem Letra D agora Ah, letra D é legal Marcela, tu acha que a piada do goleiro Bruno É apropriada pra internet? Cara, não, né Mas tu fala Aí já é contigo Bom, vamos lá Continuando aqui Quantos anagramas Da palavra Perdão Aparecem nos extremos? Hum Ele falou Quantos anagramas da palavra Perdão Em que P e O Aparecem nos extremos? Isso aqui é mais complicado Se ele diz que ele começa com P e O nos extremos Significa que começa com P Vamos lá Vamos colocar aqui São seis letras Um, dois, três, quatro, cinco, seis Como ele não falou Quem aparece primeiro São as duas possibilidades As possibilidades são Começa com P e termina com O Depois começa com O e termina com P Vamos calcular isso daqui separadamente, ok? Primeira possibilidade Começa com P e termina com O E a outra possibilidade Um, dois, três, quatro, cinco, seis A segunda possibilidade é Começa com O e termina com P Vamos calcular isso aqui de cima, tá? Como eu falei anteriormente Todas as vezes que nós delimitamos a posição de alguém É o caso de iria irmão Zé, glória a Deus Porque não me interessa Significa que Eu já sei a posição deles Eu não tenho que me preocupar mais Então P e O já estão fora Quem eu tenho pra brincar? Eu tenho quatro posições para permutar Eu tenho quatro posições para permutar Então isso aqui é permutação de quatro Que é a mesma coisa que quatro fatorial Que é quatro vezes três, doze Doze vezes dois vai dar vinte e quatro Embaixo é o mesmo raciocínio Obviamente, permutação de quatro Que é quatro fatorial A resposta certa também é vinte e quatro Portanto, o total de possibilidades Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a quarenta e oito anagramas Ficou claro aqui? Essa letra C eu vou deixar pra vocês fazerem Mas só vamos montar o cálculo, tá bom? A letra E, perdão Na letra L ele pergunta Quantos anagramas da palavra perdão Em que as letras P, E, R Aparecem juntas em qualquer ordem? Isso é diferente daquilo que nós aprendemos Porque ele falou juntas E nessa ordem Quando eu falei que significa juntas E nessa ordem Significa que elas ocupam uma única posição Deixa eu só escrever aqui um detalhe São seis letras Eu falei que quando são duas letras Elas ocupam uma posição a menos Quando forem três letras Elas também ocupam uma posição a menos Significa que são três letras Elas ocupam quantas posições agora? É como se esse P, R Ocupasse duas posições Ou seja, sobraram quantas permutações pra eu fazer Permutação de quatro E normalmente terminaria meu cálculo aqui Só que Essa permutação de quatro Assim, na hora, direto Do jeito que eu fiz É quando ele fala Juntas e nessa ordem Ele falou nesse problema especificamente aqui Olha Vou até dar o zoom aqui Ele falou juntas e em qualquer ordem Juntas e em qualquer ordem O que significa isso? Significa que pode ser P, E, R, R, P, R Várias possibilidades Várias permutações Então É como se essas letras P, E, R Estivessem permutando dentro de si mesmas Como são três letras É a permutação de três Pelo princípio fundamental da contagem Total de possibilidades Dentro de um determinado evento Que é isso que nós estamos estudando Nesse momento Dessa questão É o produto das possibilidades No caso, vai ser permutação de três Que é três fatorial Multiplicado pela permutação de quatro Permutação de três É três vezes dois Que é seis A permutação de quatro É vinte e quatro Então vai ficar vinte e quatro Vezes seis Que é igual a cento e quarenta e quatro Anagramas Fala a verdade, Laine Dá vontade de largar tudo Fazer matemática Não é verdade? Laine, fale, querida Professor, só para ver se eu entendi Quando tem duas letras Vai ser só uma casa Mas, tipo assim Se a questão desse Ah, quatro letras juntas Ia continuar sendo duas casas, né? Não Seria sempre uma a menos Tá bom? Duas casas ocupam uma posição Uma a menos Três casas ocupam duas posições Uma a menos Quatro casas ocupariam Uma posição a menos Três E assim por diante Entendido? Não, não entendi não É porque É porque matematicamente falando Para fazer simplificação Subtrai uma casa Uma casa No primeiro exemplo Que eu dei lá em cima Nós tínhamos as letras Na letra C Ele falou As letras A e O Aparecem juntos A e O são duas letras Eu falei que matematicamente falando Elas ocupam uma casa Porque você tira uma posição Se fossem três letras Como foi nesse último exemplo aqui Elas Tu viu quantas Quantas posições Elas matematicamente falando Ocuparam Elas ocuparam duas Porque sempre que subtrai Uma São três letras Ocupam duas posições E o caso que você perguntou agora Se fossem quatro letras Elas ocupariam Apenas três posições Entendido? Ah, tá, entendi Entendi, obrigada Vamos lá, senhores Vamos ter fé Não podemos ser que nem o Homem-bully, né, Laine? O que? O homem-bully O homem de pouca fé Muito bem, vamos lá Agora, letra A Nesse caso específico aqui Eu coloquei essas questões Aqui com o objetivo Que vocês Se familiarizassem Com as simplificações Que podem existir Dentro da fatorial Não é complicada Não é complicado Mas prestem atenção Nos detalhes, tá bom? Ele fala aqui Letra A Simplifique as expressões 20 fatorial Dividido por 18 fatorial Isso aqui vai ser igual a quanto? 20 fatorial Dividido por 18 fatorial Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar 20 Vezes 19 Ah sim, desculpa Eu fiz muito rápido Quando você faz A simplificação da fatorial O objetivo dela Sempre é eliminar a fatorial E você faz isso Simplificando as fatoriais Em função da menor No caso A fatorial menor Aqui é 18 Porque o número 18 É menor do que 20 Então vai ficar como? Eu vou desenvolver A fatorial de cima Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar 20 vezes 19 Vezes 18 Fatorial Para aí Respira Dividido por 18 fatorial Aqui fica uma divisão direta De fatoriais Então o que eu faço? Cancela Isso aqui vai ficar quanto? 20 vezes 19 Não é que é chique? E 20 vezes 19 É igual a quanto? É igual a 380 Isso foi a letra A Letra B 48 fatorial Mais 49 fatorial Dividido por 50 fatorial Isso aqui vai ser igual a quanto? Quem é 48 fatorial? Você sempre faz o cálculo Em função da menor fatorial A menor fatorial é 48 Significa que eu vou fatorar Todas as outras em função de 48 É fácil 48 fatorial é 48 fatorial mesmo Deixa lá Mais 49 fatorial Quem é? 49 fatorial é 49 Vezes 48 fatorial Dividido por 50 fatorial Que é 50 Vezes 49 Vezes 48 É sempre menos 1 Menos 1 Menos 1 Eu vou colocar aqui Esse 48 E esse 48 Em evidência Como se fosse uma Propriedade distributiva Sabe? Assim A multiplicado por A Vezes B Eu colocaria Vai ficar 1 mais AB Sabe? É Que nós chamamos de Propriedade Comutativa Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar 48 fatorial Multiplicado por 1 Mais 49 Por que isso aqui é verdade? Porque se eu pegar Esse 48 fatorial Multiplicar por 1 Vai dar 48 E se eu pegar esse 48 fatorial Multiplicar por 49 Vai ficar 49 Vezes 48 fatorial Repetiria Voltaria Porque era anteriormente Respira E embaixo Vai ficar quanto? 48 Eu vou colocar o 48 Em evidência Só para ficar mais chique Tá bom? 48 fatorial Multiplicado por 50 Vezes 49 Não mudei nada Lembre-se A ordem dos tratores Não altera o viaduto Então cancela aqui Vai ficar como? Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1 mais 49 Que é 50 Dividido por 50 Vezes 49 Cancelando aqui Vai ser igual a quantos daqui? Vai ficar 1 sobre 49 Que chique, não é verdade? Linda essa aula aqui Bom Então Terminamos essa primeira parte Há alguma dúvida Naquilo que eu escrevi Naquilo que eu falei? Perfeito Agora que nós entendemos O que significa permutação Nós temos que entender O negócio chamado Permutação Com repetição Peraí rapidinho Só um minuto, por favor Ah não Esse aqui foi um exercício Que eu coloquei Mas está aqui Permutação Só um minuto, por favor Permutações com repetições Senhores Significam permutação Em que eu tenho letras repetidas No caso Quando eu tenho essas permutações Eu vou dividir Pelo produto da fatorial Das letras repetidas Tá bom? De novo Se eu tenho Se eu tenho Um total de De letras repetidas Eu sempre vou fazer A divisão Eu vou fazer A permutação Do total de letras Dividido Pelo produto Da permutação Das letras repetidas É bem simples mesmo No caso específico Aqui, olha Por exemplo Para eu demonstrar O que significa isso Quantos anagramas Quantos são os anagramas Da palavra Batata 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 Tem quantas letras? Anagrama É permutação das letras Lógico Batata Tem quantas letras? Tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Então isso aqui é Permutação de seis Dividido Agora Vem a parte legal Quando as letras são repetidas Você vai dividir Pelo produto Da fatorial Das letras repetidas Quantas letras repetidas Eu tenho? O B não conta O B, coitado Só tem um elemento neutro Letra A Letra A é chique Eu tenho três letras A Então eu coloco Permutação de três E também tenho Duas letras T Então vai ficar Permutação de dois Consequentemente Os anagramas da palavra Batata São Seis fatorial Dividido por três fatorial Multiplicado por dois fatorial Resolvendo isso daqui Como é que a gente faz? Como eu já expliquei anteriormente Para o senhor Você faz sempre a fatoração Em função do menor Nesse caso específico Como o dois fatorial É tão fácil de resolver Eu vou fazer em função Do três fatorial Tá bem? Então vai ficar quanto? Vai ficar seis vezes Opa Meu Deus Seis vezes cinco Vezes quatro Vezes três fatorial Dividido por três fatorial Multiplicado por dois fatorial Que é dois Cancela Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser Quatro dividido por dois É dois Seis vezes cinco É trinta E trinta vezes dois Vai ser igual a quanto? Sessenta Existem sessenta Anagramas Dá para lembrar disso? Muito chique, não é verdade? Bora fazer uma aqui Que é bem bacana Questão sete Quantos anagramas da palavra Camarada Começam com a letra A Bom Toda Já falava anteriormente para vocês Quando Quando ele diz que começa Com uma determinada letra É o caso Erguer as mãos Da glória a Deus A gente não vai se preocupar Com essa letra Mas vamos escrever aqui Camarada tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem oito letras Rapaz Então vamos colocar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Se ele diz que ele começa com a letra A Significa que uma das letras A Da palavra camarada Não existem mais para mim Não existem mais para mim E se não existem mais para mim Sobraram quantas permutações Para fazer Permutação de sete Então vamos fazer o cálculo Isso aqui é Quantos anagramas da palavra camarada Que começa com a letra A Vai ser permutação de sete Dividido Pela permutação das letras repetidas Quantas letras repetidas eu tenho? Letra C tem uma Letra M tem uma Letra R tem uma Letra D tem uma Mas letra A tem três Então vai ser permutação de três Alguém pode perguntar assim Henrique, tu escolheu aleatoriamente a última letra Letra A Tem alguma relevância nisso? Não, não tem Porque as letras Objetos que tem o mesmo Eles tem o mesmo valor Letra A, né? Então não faz nenhuma diferença qual letra eu escolho Desde que sobram três letras no final Tá ótimo Começa com a letra A Então como sobraram três letras A Significa que são três letras A Repetidas Então vai ficar permutação de três Esse aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar permutação de sete Que é sete fatorial Dividido por permutação de três Que é três fatorial Esse aqui vai ser igual a quanto? Você sempre faz a Simplificação a partir da fatorial menor Então vai ficar quanto? Sete vezes seis Vezes cinco Vezes quatro Vezes três fatorial Dividido por três fatorial Cancela Qual a resposta? A resposta é sete Vezes seis Vezes cinco Vezes quatro Isso aqui vai ser igual A Oitocentos e quarenta Anagramas De camarada, né? Que começam com a letra A Ou seja, que obedecem essa função Muito legal essa questão Ficou alguma dúvida No que eu vi? Ficou alguma dúvida No que eu falei? Espero que tenha ficado claro Pelo menos nessa primeira parte da aula Cinquenta minutos Quase É, só um minuto meninos Por favor Que eu entendo essa ligação Tá? Yara, boa tarde Querida Está pronta para três e meia? Tá bom, Yara Três e meia eu já falo contigo Tá bom? Me manda os assuntos Que foram mandados para ti Tá? Depois tu Depois tu fala pra mim Tá, querida? Tchau Desculpa, tá? Vamos lá Eu tinha falado anteriormente Quando a gente falava de permutação Que a ordem que você faz Esses elementos É muito importante Porque cada Cada organização Significa um elemento distinto Mas nas permutações Que eu ensinei pra vocês Até esse momento Quando eu escrevia O número de entradas E escrevia o número de elementos Eles eram iguais Na verdade Essa é a definição de permutação Quando o número de entradas É igual ao número de elementos Nós chamamos isso de permutação Alô? Aqui é do curso lógica Alô, boa tarde Aqui é do curso lógica Acho que é a Scarlet Que tá atrás de mim Então Nesse caso aqui O número de elementos É igual ao número de permutação Esse aqui já foi Eu já expliquei isso Mais detalhadamente Só que Nesses casos Que eu vou demonstrar Pra vocês agora O número de entradas Arranja Uma particular situação Arranja Arranja É um caso particular De permutação Deixa eu escrever isso daqui Que é importante Arranja É um caso particular De permutação Em que o número de entradas É diferente Do número De elementos Isso é especialmente interessante E importante Porque a partir de agora Além da parte lógica Que nós falamos Que eu já Expliquei pra vocês Várias vezes Nós vamos utilizar Uma série de fórmulas Matemáticas Pra poder Escrever Esses Esses anagramas Por assim dizer Perdão Essas permutações Por assim dizer Que é esse caso aqui Arranjo De número de elementos Pelo número De entradas Pelo número de elementos Isso aqui vai ser igual A N fatorial Dividido por N menos P Fatorial Essa aqui é a fórmula Do elemento Antes de entender A interpretação dela Vamos aprender Como fazer esse cálculo Matemático Está ok? Excelente pergunta Laine Excelente pergunta Arranjo Ainda é permutação Nós estamos estudando Permutação ainda Não mudou absolutamente nada A diferença é que agora O número de elementos Vai ser diferente O número de entradas Vai ser diferente Do número Número de Perdão O número de entradas Vai ser diferente Do número de elementos Por exemplo O arranjo de 10 para 4 O que significa isso? Significa que eu tenho 10 elementos Para 4 entradas De novo É a fita voltando O que significa Arranjo de 10 para 4 Significa que eu tenho 10 elementos Para 4 entradas Eu tenho 10 gordinhos Para sentar em 4 cadeiras De quantas maneiras Eu posso arrumar isso? É isso que significa Arranjo de 10 para 4 Ficou claro? No caso específico Vai ficar como? Arranjo de 10 para 4 Significa o que? 10 fatorial Dividido Por N Menos P fatorial Deixa eu colocar aqui Mais bonitinho Isso aqui vai ser igual a quanto? 10 fatorial Dividido por 6 fatorial Aí nós resolvemos Normalmente Isso aqui vai ficar 10 vezes 9 Vezes 8 Vezes 7 Vezes 6 fatorial Dividido por 6 fatorial Cancela Arranjo de 10 para 4 Portanto Vai ser igual a quanto? Vai ser igual 10 vezes 9 Vezes 8 Vezes 7 Isso aqui vai ser igual a 5.040 Outro caso Arranjo de 8 para 2 Por que significa isso? Arranjo de 8 para 2 Só um minuto Manda para mim os assuntos Que você tem que estudar agora Tá bom, querida? Abraço Arranjo de 8 para 2 Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8 fatorial Dividido por 2 Dividido por 8 menos 2 N menos P 8 menos 2 Que é 6 fatorial Bora fazer um pouco mais rápido agora Isso aqui vai ser igual a quanto? 8 vezes 7 Vezes 6 fatorial Sempre função do menor Dividido por 6 fatorial Dá para cancelar Isso aqui vai ser igual a quanto? 8 vezes 7 8 vezes 7 Vai ser igual a quanto? 56 Muito bonito, não é verdade? Essa fórmula Que eu estou ensinando Nesse momento para vocês É uma simplificação Da parte de permutação Que eu ensinei anteriormente De fato Dá para continuar fazendo os exercícios De acordo com os raciocínios Que eu ensinei anteriormente Não importa como Porque esse raciocínio Funciona para todos os casos Só estou dizendo que Em alguns exercícios mais longos Principalmente por uma questão de tempo É muito mais simples Você usar a fórmula Vamos aprender dos dois jeitos Vou mostrar para vocês Das duas maneiras Vamos lá? Exercício agora Questão 10 Você faz o seguinte aqui Quantos números De dois algarismos diferentes Podemos escrever Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Muito bem Ele falou O número de dois algarismos O primeiro jeito Que a gente vai fazer É pelo método Que eu havia ensinado anteriormente Que é a permutação direta Método das entradas Ele falou Elementos de dois algarismos Dois algarismos Significa o que? Primeira entrada Segunda entrada De 1 a 9 Eu tenho que calcular Quantos elementos eu tenho Eu tenho de 1 a 9 Eu tenho 9 elementos Portanto São quantos elementos Na primeira entrada? 9 E na segunda São quantos? 8 Porque ele falou De algarismos diferentes Significa que não pode haver repetição 9 na primeira entrada Já usei 1 na primeira entrada Significa que na segunda entrada Eu vou ter 8 A resposta Qual vai ser? A resposta Será 72 72 algarismos Aliás Que eu posso Relacionar A segunda maneira De resolver esse problema É utilizando a fórmula Que eu ensinei pra vocês Arranjo de N para P Em primeiro lugar Eu já sei que isso aqui Ele é um É uma permutação E portanto Eu posso utilizar A fórmula do arranjo Por quê? Por que a fórmula do arranjo Pode ser utilizada? Porque a ordem dos números Que eu colocar Importa A ordem dos números A ordem de números diferentes Significa resultados diferentes E portanto A ordem dos números Dos resultados Que aparecerem pra mim Ela importa Ela é importante Então pra lembrar Sempre lembra disso Arranjo a ordem Importa Lembra assim Aham Beleza Tá bom Arranjo a ordem Importa Aham Aí você lembra O que significa isso Tá Não se preocupe A gente vai aprofundar Mais ainda Então Dentro desse arranjo Que a gente tá falando De N para P Eu tenho N Que é o número de elementos É o arranjo De 9 elementos Para quantas entradas No caso N Algarismos Então arranjo De 9 para 2 Qual vai ser a resposta Vai ser 9 fatorial Dividido por 9 menos 2 Que é 7 fatorial Isso aqui vai ficar 9 vezes 8 Vezes 7 fatorial Dividido por 7 fatorial Cancela Também Olha Deu 72 Não é que é simples Ou utiliza um método Ou utiliza outro Mas é necessário Aprender os dois É necessário Aprender os dois Tá bom Vamos lá Essa próxima questão Ela é muito Parecida Com o que nós havíamos já feito Anteriormente Então prestem bem atenção Tá? Ela é bem Relativamente tranquila Vamos lá Deixa eu diminuir Essa letra Já Responda as seguintes questões Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra contagem? Essa é fácil Contagem graças a Deus não tem letras repetidas A contagem é a permutação dos elementos Contagem tem quantas letras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então é permutação de 8 A resposta é 8 fatorial Quanto vai dar 8 fatorial? Irrelevante Deixa aí 8 fatorial Tá bom? Letra B Quantas palavras de 4 letras distintas podemos formar com as letras da palavra contagem? Hum Nesse caso já fica um pouco mais complicado A primeira maneira que eu ensinei a vocês é pelo método direto Você escreve 4 letras Ou seja, 4 entradas 1, 2, 3, 4 Eu tenho que lembrar que contagem tem 8 letras Ou seja, 8 possibilidades na segunda Depois 7, depois 6, depois 5 Eu coloco dessa forma porque ele falou que são letras distintas Significa que não pode haver repetição Então a resposta vai ser igual a quanto? 8 vezes 7 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 Isso aqui vai ser igual a 1680 Uma outra maneira de fazer É pelo método que eu ensinei agora há pouco para vocês do arranjo Arranjo de N para P Onde N é o número de elementos 8 elementos Para quantas entradas agora? 4 entradas E arranjo porque a ordem desses elementos importa Então vai ficar quanto? 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial Que é 4 fatorial também Isso aqui vai ficar quanto? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial Cancela com 4 fatorial de baixo Arranjo de 8 para 4 também vai dar 1680 Bem simples, não é verdade? Letra C Quantas dessas palavras começam com a letra E? Quando ali, em primeiro lugar Contagem Tem quantas Contagem Tem, perdão Quantas dessas palavras Ou seja, do item anterior Que é de 4 letras Quantas dessas palavras Começam com a letra E? Ah, está fácil 4 letras São 4 entradas 1, 2, 3, 4 Se começo com a letra E Já falei várias vezes Todas as vezes que começo com alguém Ou termino com alguém Ou está no meio com alguém Erguei as mãos e dai glória a Deus Porque eu não preciso me preocupar com essa pessoa Contagem tem 8 letras Uma letra já está sendo usada Sobraram 7 Sobraram 7 elementos para 3 entradas Isso é um arranjo de 7 elementos para 3 entradas Isso é 7 fatorial Dividido por 7 menos 3 4 fatorial Fazendo o cálculo Observem agora Que eu nem fiz mais Por aquele método direto Sabe, eu já fiz Aliás, eu não fiz naquele método passo a passo Observem que eu já fiz agora Usando a fórmula Então vai ficar como isso daqui Vai ficar 7 vezes 6 Vezes 5 Vezes 4 fatorial Dividido por 4 fatorial Cancela aqui Isso aqui vai ser igual a quanto? 7 vezes 3 7 vezes 6 Vai ser igual a quanto? 42 42 42 vezes 5 Vai ser igual a... Muito obrigado Você é demais Começou Obrigado Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a... 210 Moleza, não é verdade? Muito fácil Essas outras aqui Terminam com T A, começa com a letra M Isso aqui é muito importante Então agora prestar atenção Tá? Dessas Ainda continuando aqui Quantas terminam com T A? Ainda falando de palavras com 4 letras Se começam com 4 letras Se são com 4 letras São 1, 2, 3, 4 Ele falou que terminam com T É muito mais fácil Do que aquele negócio Juntas e nessa ordem É muito mais simples Ele já falou o que ele quer Que termina com T E termina com A E todas as vezes Que eu já delimito A quantidade de elementos Não me interessam mais Eles não existem mais A palavra que nós estávamos trabalhando Que estamos trabalhando, aliás É contagem E quando ele diz Que é pra eliminar a letra T E a letra A No sentido de que eu já sei A posição delas Sobraram quantas letras pra brincar? Tinha 8 letras 6 já foram embora Portanto sobraram Perdão 2 já foram embora Sobraram 6 Para quantas entradas? 2 Isso aqui é um arranjo De 6 elementos para 2 entradas Arranjo de 6 para 2 Isso aqui vai ser igual a quanto? 6 fatorial Dividido por 6 menos 2 4 fatorial Isso aqui vai ficar quanto? 6 Vezes 5 Vezes 4 fatorial Dividido por 4 fatorial Cancela Isso aqui 6 vezes 5 Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30 Moleza, não é verdade? Bora fazer mais uma aqui embaixo? Questão 12 Essa aqui também é um arranjo Bem simples E É importante explicar Por que Ela é um arranjo Ele fala o seguinte aqui De quantas maneiras Ele fala aqui De quantas maneiras 5 meninos Podem se sentar Em um banco Que tem apenas 3 lugares Meu amigo Olha só São quantos meninos Ele falou aqui Especificamente Ele falou que são Só um minuto Rapidinho São 5 meninos Para 3 lugares São 3 lugares São 3 entradas O que significa isso? Que é um arranjo Eu tenho 5 elementos 5 meninos Para 3 entradas 3 lugares Isso aqui é arranjo De 5 para 3 Que é 5 fatorial Dividido por 3 fatorial Dividido por 2 fatorial Perdão Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar 5 Deixa eu fazer aqui embaixo Tá bom? Arranjo de 5 para 3 É igual a 5 vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 fatorial Dividido por 2 fatorial 5 vezes 4 20 20 vezes 3 Vão dar 60 maneiras distintas Antes de continuar O próximo assunto Eu quero Eu quero discutir com vocês Essa resposta que eu achei As respostas que eu achei Aqui são as seguintes Nós temos o menininho 1 Nós temos o menininho 2 E aqui eu tenho o menininho 3 Deixa eu colocar esse outro menininho aqui De outra cor Para ficar mais distinto aqui Do que eu estou falando Vocês tem que entender Que quando nós falamos arranjo A ordem em que eles aparecem Ou falando de maneira mais grosseira A ordem em que cada menino está sentado Nas cadeiras Ela é importante Como assim Porque a pergunta do problema Que ele fez aqui É de quantas maneiras 5 meninos podem sentar no banco Que tem apenas 3 lugares É uma pergunta muito específica Se você está entendendo Apenas pegando Eu tenho os menininhos Que são os menininhos A, B, C, D e E E para efeito de comparação Apenas para efeito de comparação Eu vou dizer que aqui Nesse meu problema Eu encontrei as posições De meninos A, B, C Por assim dizer Esses são os casos Que eu desenhei Mas começa a ficar mais interessante Começa a ficar mais interessante Porque para o arranjo Isso aqui Colocar o menininho azul O vermelho O roxo É um resultado E se eu trocar Vou pedir um aqui E se eu trocar A posição deles Nesse sentido aqui Olha Para o arranjo Para o cálculo Que eu ensinei E estou mostrando para vocês Será um resultado distinto Que fique claro O arranjo Ele permuta Ele muda a ordem Ele muda a posição das coisas Do mesmo modo Que eu mudo as posições Da carta de um baralho E para cada resultado De cartas de baralho Mesmo que sejam cartas Do mesmo tipo Vão ser resultados distintos No caso específico Que eu expliquei aqui Senhores Quando eu mudei a ordem Do bonequinho azul Para o bonequinho vermelho Eu só fiz trocar A ordem deles Mas para o arranjo É um resultado Completamente diferente Se eu fosse perguntar O conjunto De quantas maneiras Eu posso formar um time Por exemplo Com três pessoas Não importaria a ordem Do menininho A, B ou C Desde que eles estivessem juntos Entendeu Por que eu estou falando isso? Porque o próximo assunto Que nós vamos estudar Chama-se Combinação simples E ele leva em consideração Isso Observe Na combinação Ao contrário do arranjo O objetivo é fazer subconjuntos Ou equipes Ou times E todas as vezes E todas as vezes Que eu falar Subconjuntos Combinações Times A ordem Ela não importa O que importa É a ordem dos subconjuntos Entendido? Por exemplo Digamos que eu queira fazer Uma equipe Eu queira fazer uma equipe Com a Amanda A Beatriz E a Carolina Eu acho que já fica bem claro Que quando eu falo Equipe Significa que se eu colocar Lá dentro da sala A Amanda A Beatriz Ou a Carolina A Amanda A Carolina Ou a Beatriz A Beatriz A Amanda Ou Carolina E assim por diante De maneiras que ela sente Diferente Na mesma cadeira Ainda será a mesma equipe Então Isso é uma combinação Uma combinação A ordem Ela não importa Porque o que interessa Não é a ordem Que os elementos Estão sentados Ou organizados Mas sim O subconjunto Que eles formam Todas as vezes Que a ordem Não importa Trato de time Equipes A ordem Que você vai organizar Uma sala de aula Toda vez Que você forma Pequenos subconjuntos Isso é uma combinação E se é uma combinação A ordem não importa E como a ordem não importa A gente não pode Fazer cálculo de permutação A gente não pode Fazer cálculo de arranjo A gente vai fazer Um novo cálculo Matemático E esse cálculo Recebe o nome de combinação A combinação Na verdade Essa fórmula aqui Eu até coloquei ela A combinação de n para p É n fatorial Dividido por p fatorial Multiplicado por n menos p fatorial Ou seja A combinação Na verdade É o arranjo Dividido pela permutação De elementos É isso Que nós vamos relacionar Lembre-se Isso é muito importante Nas combinações Nós vamos achar Subconjuntos De um conjunto maior Sabe É como se eu pegasse Sua sala de aula Lá do teu colégio E tirasse oito pessoas Aleatoriamente Para fazer equipe Para a Olimpíada de Física Por exemplo Isso é uma combinação Porque a ordem Que eu tirar Vocês de lá de dentro É completamente irrelevante Desde que forma Uma equipe no final Você está entendendo? Então Isso é a definição De combinação A ordem Dos elementos Não importa A combinação Ela trabalha apenas Com subconjuntos E portanto A ordem não importa Ao contrário Da permutação Que também No caso É conhecida como arranjo Em que a ordem Importa Porque a gente calcula Todas as possibilidades De embaralhar De organizar Aquele pessoal Tá Dito isso Como é que funciona Esse aqui em termos de cálculo Primeiro vamos aprender A fórmula Eu já falei Eu vou escrevê-la aqui Talvez não tenha ficado claro Tá bom Combinação de n para p O que que é? É n fatorial Multiplicado por p fatorial Multiplicado por n menos p fatorial Não é complicada não Tá bom A combinação Ela pode ser escrita também Desse jeito Tá bom Isso aqui é um número binomial E a maneira de escrever Ela é sempre essa n fatorial Dividido por p fatorial Multiplicado por n Menos p fatorial Vamos verificar os exemplos? Continuando aqui Combinação de 6 para 3 Letra A Combinação De 6 para 3 O que que é isso? Isso aqui é 6 fatorial Multiplicado por O p Que é o 3 fatorial Multiplicado por 6 menos 3 Que é 3 fatorial também Fatora Que é 6 vezes 5 Vezes 4 Vezes 3 fatorial Dividido por 3 fatorial Vezes 3 fatorial Cancelou aqui Vai ficar 6 vezes 5 Vezes 4 Dividido por 3 fatorial Que é 3 vezes 2 6 dividido por 3 é 2 2 dividido por 2 é 1 5 vezes 4 É igual a quanto? É igual a 20 Eu acho que já ficou bem claro Tá bom Questão 19 Vamos verificar Como é que funciona isso Funciona isso Em termos práticos Em um plano Marcamos 6 pontos distintos Dos quais 3 nunca estão em linha reta Quantos segmentos de reta Quantos segmentos de reta Podemos traçar ligando 2 a 2 Ele não precisava nem ter falado 2 a 2 Porque segmento de reta Significa 2 pontos Vamos lá aqui Isso aqui vai dar uma combinação Mas vamos entender Por que isso aqui não é um arranjo Se eu tenho 6 pontos Eu vou colocar esses pontos aqui Eu vou desenhá-los Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pronto Como se fosse um benzeno Aqui A, B, C, D, E e F Quando a gente fala segmento de reta Significa unir 2 pontos Desse jeito que eu fiz Eu pergunto a todos vocês A ordem em que eu ligo Esses pontos importa Para eu falar a palavra segmento Faz alguma diferença Se eu liguei do A para o B Ou do A para o D No caso específico Eu liguei A com D Faz diferença se eu fizesse Do D para o A E a gente fala Não Henrique Porque um segmento de reta É a união de dois pontos A ordem em que tu liga Esses dois pontos É completamente irrelevante Em outras palavras Mas a ordem não importa É por isso que isso aqui É uma combinação É uma combinação de que tipo? É uma combinação de N para P Onde N é o número de elementos Quantos elementos são? Seis elementos Seis pontos E com duas entradas Porque são dois elementos ligados Dois a dois Combinação de seis Para duas entradas No caso vai ser o que? Seis fatorial Dividido por Dois fatorial Claro Multiplicado por Seis menos dois Que é quatro fatorial Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar Seis vezes cinco Fez quatro fatorial Dividido por dois fatorial Que é dois mesmo Cancela isso daqui Isso aqui é seis vezes cinco Trinta E Trinta Dividido por dois É igual a quinze Ou seja Quinze segmentos de reto Outro Letra B Quantos triângulos Podemos formar Tendo sempre três deles Como vértices? De novo não precisava ter falado isso Pelo amor de Deus Triângulos são três pontos Vamos colocar aqui Na letra B Três pontos A B C P E E F A B C D E E F Triângulos Como eu já falei Para os senhores É unir três pontos Nesse caso aqui Eu uni dessa maneira Mais uma vez eu pergunto Faz alguma diferença A ordem que eu ligue esses pontos? Ou seja Para formar esse triângulo vermelho Que eu desenhei aí Aí tu fala Henrique Isso é um triângulo vermelho Ponto final Esse triângulo vermelho Ele é único Porque ele é formado pelos vértices A D E A ordem que tu coloca esses vértices É completamente Vértices É completamente irrelevante A ordem não importa Então por isso que é uma combinação Agora Desses seis pontos Ligados Três a três Ou seja Formando triângulos Quantos triângulos eu posso fazê-lo? Quantos triângulos eu posso fazer? Rapaz Combinação aqui É combinação de quantos elementos Combinação de N para P Número de elementos Para número de entradas Quantos elementos eu tenho? Tenho seis elementos Para quantas entradas? Triângulos 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 Três entradas Combinação de seis para três Isso aqui vai ser igual a quanto? Seis fatorial Dividido por três fatorial Multiplicado por seis menos três Que é três fatorial Então essa combinação de seis para três Vai ser igual a quanto? Seis fatorial Dividido por Por favor Deixe-me simplificar Vai ficar seis Vezes cinco Vezes quatro Vezes três Fatorial Dividido por três Fatorial multiplicado por três Vezes dois Cancela Isso aqui vai ficar quanto? Seis dividido por três É dois Dois dividido por dois Combinação de seis para três Vai ser igual a vinte No caso Vinte Triângulos Bonitinho Ficou Ficou alguma dúvida Naquilo que eu expliquei? Numa dúvida que eu falei? Para fazer mais uma Só para fixar a ideia Não é muito Complicado Tá bom? Então vamos Apontar E fazer isso daqui Ele fala o seguinte Questão vinte Ele comenta o seguinte No primeiro dia de aula Do segundo ano Trinta alunos Trinta alunos Estavam presentes Na sala de aula Para se conhecer melhor O professor sugeriu Que cada aluno Cumprimentasse o outro Com um aperto de mão Nem pode isso hoje E também uma breve apresentação Qual foi o total De apertos de mão O aperto de mão Vamos definir O aperto de mão Tem uma pessoa aqui Uma pessoa A Ela aperta a mão Com uma outra pessoa Que é a pessoa B Ou seja Um aperto de mão É necessário a duas pessoas Não riam Isso é importante Saber o número O número de entradas E o número de elementos Então para saber O total de Apertos de mão aqui São dois elementos Duas entradas aliás Desculpa A questão é que A ordem importa Nesse caso O aperto de mão Ele é formado Com duas pessoas Elas se tocam Assim A ordem em que eu coloco Se as pessoas é relevante Ou seja Se A A Aperta a mão de B Ou B Ou B Aperta a mão de A É importante saber Quem apertou primeiro Ou não Não Aperto de mão Quando combina os dois Ah A gente até fala A combinação Então a ordem não importa Nesse caso A ordem não importa Então isso é uma combinação Uma combinação de quanto? Uma combinação de Trinta elementos Senhores Alguém deixou o microfone aberto Tá bom? Não esqueça de Abrir E desligar de novo Tá bom? Então vai ficar a combinação De quanto? Vai ficar uma combinação De trinta Elementos Para quantas entradas? Aperta de mão São duas pessoas Combinação de trinta elementos Para duas entradas Então qual a resposta? Vai ser trinta fatorial Dividido por dois fatorial Multiplicado por Trinta menos dois Que é vinte Vinte e oito fatorial Isso aqui vai ficar quanto? Trinta vezes vinte e nove Vezes vinte e oito Fatorial Observe que eu faço Olha normalmente Eu falei Fatorial faz a função Do menor Mas nesse caso É mais fácil A gente adaptar um pouco Dois fatorial é dois Fatorial cancela aqui Trinta dividido por dois É igual a quinze Combinação de Trinta para dois Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a quinze Multiplicado por vinte e nove Quinze Multiplicado por vinte e nove Quatrocentos e trinta e cinco Tá bom? Eu fiz de cabeça Aqui Então Caramba Olha Interessante, né? Trinta Meninos Se cumprimentarem São quatrocentos e trinta e cinco Apertos de mão Distintos Sem repetir Não é que é legal? Senhores Essa é a nossa primeira parte De análise combinatória Tá bom? Não esqueçam que na nossa plataforma Tem uma lista Maravilhosa Com gabarito comentado Claro Para vocês treinarem isso Essa aula é muito importante Então espero que vocês tomem tempo Para ver Bem detalhadamente Tá bem? Não vão embora ainda Deixa eu só parar a gravação Tchau 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 Tchau